Presidente do Superior Tribunal de Justiça suspende o novo aliminar e autoriza trâmites para a construção do Museu da Bíblia em Brasília. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, estendeu os efeitos de uma decisão de abril para permitir a retomada do processo para a construção do Museu da Bíblia em Brasília. Inicialmente, o procedimento administrativo para a construção foi paralisado por ordem da 7ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Ao analisar o caso em abril, o presidente do STJ afirmou que essa decisão desconsiderou a presunção de legalidade dos atos administrativos do governo do Distrito Federal e suspendeu a decisão judicial de primeira instância, liberando o prosseguimento dos trâmites administrativos. No entanto, quatro meses após essa decisão do STJ, a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF em liminar paralisou novamente o processo. O GDF entrou no STJ com um pedido de extensão dos efeitos da decisão de abril para permitir a retomada do processo para a construção do museu. Para o ministro Humberto Martins, o GDF comprovou que há identidade entre as duas situações, o que justifica a extensão dos efeitos da decisão de abril. Em ambos os casos, o GDF sustentou que a discussão é centrada no procedimento de realização de audiência pública para debater aspectos da obra. E as decisões que paralisaram o andamento do processo foram proferidas em virtude desse questionamento.